Música Em Natal, em Natal, estrelas abrirá Pelo espaço viajar, planetas visitar Com as lindas vai para ti, ela apanha a Portugal Deixa-me ainda deixar as prendinhas de Natal Se te portares bem e fores bonzinho Surpresas tu vais ter no teu sapatinho Play Natal, Play Natal, é sensacional Vai ensinar e animar a Vila de Natal Em Natal, em Natal, estrelas abrirá Pelo espaço viajar, planetas visitar Feliz Natal, amiguinhos!